Eu estou sempre aqui no canal trazendo boas opções de celulares, custo-benefício em diferentes faixas de preços. Mas hoje eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero aqui trazer para vocês algumas ideias que se você seguir, você nunca mais vai ter problema ao comprar um celular. Achou isso legal? Então confira o vídeo. Se você seguir tudo o que eu disser aqui ao querer olhar um celular, ao querer comprar um celular e avaliar os detalhes e ideias que eu vou aqui passar, você com certeza não vai ter depois dor de cabeça, arrependimento na hora de comprar um celular. Então se já gostou da ideia, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para não perder outras ideias e boas opções de compra que eu sempre trago aqui no canal e curta o vídeo para ajudar a impulsionar esse vídeo para novas pessoas conhecerem aqui o canal e também saber destas ideias. Então eu já quero aqui começar falando para vocês sobre a primeira ideia que é uma das mais importantes ao querer comprar um celular, principalmente quem gosta de comprar ou precisa comprar um celular mais barato, que é o caso do armazenamento interno. Pois é, você vai ver muito no mercado os celulares ali na faixa de mil reais, às vezes até de mil e duzentos reais, que pode ter às vezes apenas 32 GB de armazenamento interno. Gente, isso não dá. Não tem como nos dias atuais você querer comprar um celular com apenas 32 GB. Por quê? Digamos que você seja aquela pessoa que recebe muitos vídeos, recebe muitas fotos, gosta de baixar muitos aplicativos também, 32 GB não vai ser possível você fazer todas essas coisas por muito tempo. Você vai comprar um celular e talvez com dois, três meses, por conta dos vídeos que você recebe, das imagens que você recebe e dos aplicativos que você já baixa no aparelho, vai sobrecarregar ele, ele vai ficar muito cheio. Com isso, ele vai acabar ficando inutilizado, você não vai conseguir fazer quase nada nele. Então, por conta disso, eu lhe recomendo a nunca comprar um celular de 32 GB. Só se realmente você comprar aqueles celulares na faixa de seiscentos reais, que eu tenho aqui um vídeo mostrando sobre esses celulares, que neste ponto eu acho que talvez valha a pena, por conta de ser um preço realmente muito baixo. Mas se você for gastar mil, mil e cem reais, por favor, não faça isso. No mínimo, no mínimo, sessenta e quatro gigabytes. Mas o que eu recomendo realmente é 128 GB. Com 128 GB, você vai conseguir ficar uns três anos com o aparelho. A cada dia que passa, os arquivos vão ficando maiores, porque as imagens, os vídeos estão ficando com melhor qualidade. E isso deixa os dados desses arquivos muito maiores. E por conta disso, você vai precisar de mais armazenamento. É claro que você pode colocar um cartão SD, e isso vai lhe ajudar em muitos casos, como vídeo, fotos de WhatsApp, Telegram, enfim, coisas desse gênero. Mas para armazenamento de aplicativos, o armazenamento interno vai ser o mais indicado para você. E é por conta disso que eu sempre falo para as pessoas que eu sempre recomendo. Mínimo sessenta e quatro, mas recomendado mesmo, 128 GB. Então, você não quer ter dor de cabeça com o celular sempre cheio, aquela mensagem, você não pode mais baixar o aplicativo, está cheio aqui o celular. Faça isso. Compre um celular de, no mínimo, 64 GB, mas se você puder, dá preferência aos celulares de 128 GB. Agora, partindo para uma outra dica, um outro conselho para você que não gosta, que o seu celular fique travando, é comprar os celulares com 3 GB de RAM para cima. Existem celulares hoje em dia no mercado que tem 2 GB de memória RAM. 2 GB, pessoal, é complicado. Assim, você consegue ficar com um, dois aplicativos abertos, mas saindo disso, ele vai começar a travar. Se você quiser jogar, então, piorou. Há muitos jogos, não vai nem conseguir processar por ter uma memória RAM muito baixa. Então, é por conta disso que eu acho que o mínimo que você tem que ter é 3 GB de memória RAM. Seria bom 4 GB, mas eu recomendo mesmo 6 GB. 6 GB, normalmente, não é tão comum de achar na faixa de 1300, 1400, se você, às vezes, procura celulares nessa faixa de preço. Mas 4 GB é possível. Então, vai no 4 GB, que aí sim, você consegue ficar com o celular por um bom tempo e não fica aquele celular sempre travando. Então, por favor, quando for comprar um celular, avalie isso. Avalie a sua memória RAM. Agora, um outro ponto também interessante, importante, principalmente, as pessoas que, às vezes, compram o celular usado ou compram o celular e está desavisado e acaba pegando o celular um pouco mais antigo, é a questão do seu Android de fábrica. Hoje em dia, nós já estamos já beirando, caminhando para o Android 11. Mas, de fábrica, os modelos mais atuais estão com o Android 10. Porém, existem celulares que não são vendidos hoje que estão no Android 9. É um problema? Isso é um horrível? Não, não é isso. Você vai, sim, utilizar tranquilamente o Android 9. E você vai ter até uma atualização para o Android 10. Mas estamos beirando para o Android 11. Muitos celulares, às vezes, não acabam atualizando para o Android 11. E se atualizar, para o Android 12 vai ficar mais difícil ainda. Então, também sempre se atente a saber qual o Android que está sendo utilizado naquele momento para você não ter problemas, principalmente, de segurança. O Android antigo faz com que ele não tenha novas atualizações de segurança, fazendo com que o seu celular fique desprotegido, dependendo da situação, dos acessos que você acaba tendo nele. Então, dá preferência a Androids mais atualizados. Também é uma dica bem legal. Eu não digo que seria o mais importante aqui, mas é um ponto para se levar em consideração se você quer comprar um celular para ficar muito tempo com ele. E agora, o outro ponto que também tem a ver com o travamento e também com os jogos, seu processamento, as tarefas, quantos aplicativos você quer ficar com ele aberto por muito tempo, é o seu processador. Processador também é uma área muito importante para se ver. A memória RAM, acho que ao meu ver, talvez seja um pouco melhor, dependendo da situação. É mais importante você ver a memória RAM, porque, no geral, os processadores não estão vindo ruim. Mas, dê uma olhada para você que quer comprar um celular mais mediano, um pouco mais barato, a comprar pelo menos um celular, se for a marca Snapdragon, o Snapdragon 665. Anote isso. Pelo menos o Snapdragon 665. E se for um celular MediaTek, um P75. O MediaTek P75 já seria um celular legal. Ele já também te atenderia bem. Então, olhe sempre o processador nesses dois casos. Em questão também, se ele for octa-core, com 1.8 GHz, no mínimo. Que, no mínimo, todos os oito núcleos trabalham a 1.8 GHz. Se você quiser saber mais a respeito de GHz, velocidade de processador, você encontra essas informações todas aí no YouTube mesmo, ou no Google. Mas, é muito importante. Não pegue velocidades inferiores a isso, porque isso faz com que o seu celular acabe travando, porque ele não tem tanta velocidade para executar as tarefas. Então, olhe bem isso daí também. Agora, um outro ponto que tem a ver mais com a durabilidade do tempo que você consegue ficar com o celular carregado, que é a sua bateria. Eu indicaria você comprar celulares que, no mínimo, tivessem bateria de 4.000 mAh. Pois é, muitas pessoas, às vezes, não olham isso. Aí, fica reclamando que o celular está descarregando muito rápido. Mas, nem que o celular esteja descarregando muito rápido, por si só um problema nele, não. É que a sua bateria não tem capacidade de ficar tanto mais tempo sendo utilizada. Então, a bateria de 4.000 mAh é uma bateria que seria o mínimo necessário para você. Eu te indicaria 5.000 mAh, que já tem muitos celulares hoje em dia no mercado, que são 5.000 mAh, até em preços mais baratos, de 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Você encontra celulares com esta capacidade de bateria. Mas, 4.000 é o mínimo. Se você quiser comprar um celular mais barato, 4.500 também está bem legal, porque aí você acaba até encontrando celulares bem mais caros. Mas, 5.000, eu te indicaria, seria realmente o legal para você comprar e você encontra muitos modelos com esta carga de bateria. Agora, por fim, um ponto bem importante para quem utiliza muito a câmera, quem gosta de tirar selfie, quem gosta de ficar tirando muitas fotos, que é a questão do seu megapixel. Pessoal, megapixel não é tudo numa câmera. Ah, o meu celular tem 64 megapixel, então ele é maravilhoso. O meu tem 100 megapixel. Não, pessoal, não é bem assim, não é desse jeito. Se você às vezes tem um celular com 20 megapixel e você vê um outro de 60 megapixel, muitas vezes o de 20 megapixel vai ter uma qualidade de imagem até melhor do que 60. Ué, Elisão, mas por que isso acontece? Porque você não pode apenas olhar para o megapixel. O megapixel vai ser apenas para você saber a qualidade em você conseguir dar o zoom na câmera. De uma forma assim, bem amadora, bem assim, simples de explicar, o megapixel vai ser para você que é dar zoom. Se você gosta de ficar dando zoom na imagem e tirar foto de zoom, realmente mais megapixel é melhor porque você não perde tanta qualidade. Mas se você tira a foto no padrão ali do celular mesmo, o que mais importa é a abertura da câmera. É um F, você vai ver nas configurações da câmera, um F1.8, F2.0, F2.25. Esse F, que é a abertura da captação de imagem, de luz, que aquela câmera tem. Então, quanto menor essa abertura, é o contrário, né? Quanto menor a abertura, mais captação de luz ele consegue pegar do ambiente. Ou seja, a sua imagem não fica tão escura. Então, o ponto mais importante a você ver é a questão dessa abertura da câmera do celular e não necessariamente o megapixel. Eu vou depois no futuro fazer um vídeo só sobre isso. Eu acho que é um ponto que vale a pena ressaltar mais porque as pessoas precisam saber disso para acabar não sendo enganada porque tem muito megapixel. essa qualidade vai ser maravilhosa porque não é apenas esse detalhe que tem que ser levado em consideração. Então, era isso que hoje eu queria aqui passar para vocês. Eu espero muito que você tenha gostado deste vídeo. Dá o seu like aí para ajudar a impulsionar esse vídeo para novas pessoas conseguirem acessar ele, chegar até elas. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.